Um motociclista morreu depois de perder o controle da direção da moto e bateu em uma canaleta. O acidente foi registrado na BR-116, próxima à cidade de Giro Caldas. O Lucas Alves chega com detalhes dessa ocorrência. Que tristeza, hein, Lucas? Isso mesmo, Nico. Que tristeza. Essa fatalidade, segundo a polícia, aconteceu aí quando o motociclista seguia em direção à cidade de Tarumirim. O piloto teria perdido o controle da direção, é a dinâmica do acidente, quando caiu na canaleta de escoamento da água. A equipe dos profissionais da Eco Rio Doce, aliás, Eco Rio Minas, compareceu ao local e constatou a morte dele. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi ao local, sinalizou a via. A polícia técnica também esteve no local e no corpo da vítima foi encontrado, que foi encaminhado para o IML de governador Valadares, foi identificado com posse dele uma bucha de substância semelhante à maconha. A motocicleta foi de placa do Rio de Janeiro, motocicleta preta, foi apreendida e removida ao pátio credenciado e estava com a documentação atrasada. Essas, Nico, são as informações iniciais. A polícia ainda deve identificar a vítima e confirmar se essa é a dinâmica do acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas, pela informação. A gente sempre pede até licença aqui aos familiares, porque esses detalhes da ocorrência que a polícia passa, que envolve o veículo, faz parte desse trabalho de praxe da polícia. Dizer se o veículo estava licenciado ou não, saber qual foi o problema, se foi um problema de direção, se tinha documento ou não. É claro, é claro, a vida humana vale muito mais que tudo isso. Mas, no caso, o rapaz perde a própria vida, né? A família fica triste lá ouvindo a gente ter seus comentários aqui, mas é o que temos aí da ocorrência policial. Obrigado, viu, Lucas. Sua informação...